E esse mês, assim, rolou muitas, muitas coisas, tá? Vou pedir pra que você deixe o seu joinha, porque isso é muito importante pro canal, é importante pra mim. Se você é novo, não conhece o canal, não me conhece, não conhece o sistema aqui, meu filho, querido, seja bem-vindo, porque aqui rola de tudo um pouco, eu compartilho minha vida com vocês, vocês compartilham a vida de vocês comigo, e a gente interage, a gente faz um mundo louco, então se inscreve aí, ativa as notificações e tal, pra gente continuar batendo papo. Mas eu quero falar neste vídeo de muitas coisas relacionadas a entretenimento, tá? Esse foi um mês, assim, de sentar e organizar a casa, organizar a vida. Se no outro mês eu comentei que eu tinha tirado o mês pra aprender e refletir sobre as coisas que eu tinha dado um tempo pra mim mesma em março, maio foi o mês de parar, pensar e começar a concretizar muitas coisas que eu havia dado sequência de planejamento em abril. E uma dessas coisas, vocês vão ver agora, no próximo vídeo, que já é no dia 1º, que é o Lali 15 Dias. Resolvi focar muito no meu canal, focar no que eu gosto, eu gosto muito de produzir vídeos pra vocês, eu gosto de conversar, de interagir. Tenho que, sempre falo isso, que o YouTube é um lugar onde eu pude observar e aprender muito sobre as pessoas, mas também sobre como eu me sinto e como eu quero que as pessoas, a visão que eu quero que as pessoas tenham de mim. É o lugar onde eu sinto todos os dias a minha autoestima, então me sentar na penteadeira, produzir, passar maquiagem. Eu sempre penso, ai, nossa, será que tal pessoa vai gostar? Será que as pessoas, o que as pessoas vão dizer disso aqui? E vir pra cá é sempre isso, é sempre me sentir bem. E é uma coisa que eu falo muito pras pessoas, quem tá com vontade de fazer um canal, faça. Você vai se divertir muito, vai aprender muito também, agora você também vai tomar muitas estrelas da vida com comentários, assim, que se você não souber lidar, podem atingir, sim, a sua cabeça. Eu falo que, atualmente eu tenho dito que o YouTube, ele pode ser um reality, um jogo ao vivo do... Do... Ah, nossa. Do Therese Arias, do Therese Arias, não sei se tá certo, mas é a série do Netflix, né, os 13 porquês. É um bom jeito de você ver aquilo na vida real, é isso aqui. Porque as pessoas, gente, chega cada comentário, assim, que eu fico pensando se, tipo, as pessoas são tão sem noção mesmo, se elas são tão escrotas de comentar e ofendetar e falar coisas que não dizem respeito ao tema do vídeo, ao tema do canal, à pessoa, sabe? Por exemplo, alguém que comenta no canal da outra pessoa, como comentam direto no canal da Gê Flores, ah, ela tem o nariz torto, ah, mas não sei o quê. Porra, cara, isso dói na pessoa, sabe? Não que haja flores, não brinque, às vezes, como ela brinca com o nariz torto dela, e se é torto mesmo, eu não acho que seja torto. Só acho que ele é meio achatadinho na ponta. Mas, cara, você chegar, o que é que você falar pra menina que o nariz dela é torto vai mudar na vida dela, ou que vai mudar a sua vida, na sua vida, falar isso pras pessoas. E eu vejo que as pessoas não têm noção, muita gente não tem noção. É uma coisa que eu falo direto com o Sui, a gente fica horas e horas no WhatsApp conversando sobre isso. Porque as pessoas, elas apontam muitos defeitos como se fosse um jeito dela apontar o defeito de quem tá aqui sentado, desse lado, gravando, como se fosse um jeito dela apontar, ó, ao apontar o meu defeito, o defeito da Gê Flores, o defeito de A, de B e de C, ela conseguir se esconder e mascarar uma coisa que tem nela e que ela não gosta e que já apontaram. E sabe, esse ciclo do ódio, esse ciclo do desamor, não é legal, cara, não é legal pra minha vida, não é legal pra sua vida, não é legal pro mundo. Acho que se as pessoas se preocupassem mais em cuidar da vida delas e de tentar, assim, melhorar a vida das outras pessoas, elas veriam que realmente essa história da energia, né, de você atrair o que você emana, é basicamente você fazer o ciclo girar. Se você planta uma semente de ódio em sua vida, obviamente, não vai ser boa. O mundo não vai ser bom porque o mundo é reflexo das nossas atitudes e eu acho assim, não que eu seja a pessoa perfeita, eu não sou perfeita, eu tenho mil defeitos, eu sou a pessoa mais insuportável do mundo e eu sou insuportável porque eu fico na minha, sabe? As pessoas às vezes incitam certas coisas e eu não quero participar. Eu prefiro muito mais fazer a energia, o ciclo de energia girar ao meu redor do que plantar uma semente ruim. Não que eu não tenha os meus dias ruins em que eu dou um revertério, não que eu não ache e não perceba e não comente comigo mesma. Eu falo que eu sou autossuficiente de tal ponto que eu mesma me divirto, eu mesma me autodivirto, me autocritico, me autofaço com muitas coisas porque eu não tenho que expor isso pras pessoas, eu não tenho que dividir. E é uma coisa que o Clodoviu falava e que eu falo direto das pessoas. Façam que as pessoas riem com você, não de você. Então assim, a mesma coisa eu digo, façam com que as pessoas se sintam bem, façam com que você seja um motivo porque alguém se sentiu bem e não um motivo porque alguém se sentiu mal. Foi um mês super produtivo pra sentar e produzir coisas, tanto pra vida off e o youtuber e trabalho, quanto pra sentar e produzir coisas pro trabalho. de sentar e dizer assim, não, eu gosto disso aqui, eu quero investir nisso aqui, quero fazer mais. Então eu sentei esse mês pra planejar e investir muito no canal e no que eu quero. E vamos ter, consequentemente, o Lali 15 Dias. Procurei durante o planejamento dos vídeos pra esse mês, que na verdade é quando começou a rolar desde o final de abril, fazer vídeos que fossem randômicos, fossem interessantes, que fossem dinâmicos, que fosse realmente ser útil pra vida de vocês. Então vai ter muitas dicas, muitas resenhas, assim, legais, resenhas bem completas. Esse novo formato de vídeo pra resenha eu já comecei por em prática agora no mês de maio. Então os vídeos de resenha que eu avaro já foram assim. Também tem a novidade agora que a gente tem as vinhetas e fazer a vinheta foi uma coisa que eu queria há muito tempo. Eu acho que deixa o visual mais profissional, mas também dá uma coisa legal, uma diversão, assim, sei lá, dá um quê, sabe? Um toque, uma identidade. E vocês aceitaram muito bem. Vocês também aceitaram muito bem a proposta da primeira série do canal, que é a série Um Perfume, Uma Make. E eu tava muito nervosa sobre como essa série ia ser recebida. Mas ela foi, assim, sucesso, vários likes, isso me deixou muito feliz. Me deixou feliz também ver o quanto que as pessoas assistiram, as pessoas gostam muito de perfume aqui. E de duas paixões, perfume e maquiagem foi sensacional. Foi um vídeo, tá sendo uma série muito divertida de fazer, porque realmente envolve um planejamento. Não é só gravar, é você estudar sobre o perfume, você imaginar e materializar uma ideia do que aquele perfume transmite, o sentimento que aquele perfume transmite. E, claro, fazer uma coisa que seja fácil de fazer, bem de acordo com a minha proposta e do que eu gosto. Então eu tô me sentindo bem à vontade com isso. Então, enfim, é sobre o canal e o YouTube. Estamos bem, estamos resolvidos, estamos com os laços, assim, mais unidos do que nunca. E esse mês foi o mês, assim, de começar a série nova. E essa série nova que, tipo assim, migrou. De não fui com a sua cara para tô te amando, quero viajar, preciso sentar e fazer um novo roteiro de viagens dos sonhos. Que é... Como eu vou falar este nome pra vocês? Porque eu sei agora falar o nome oficial e o nome suboficial. Mas a série, ela passa na televisão, passa no XN, no 48, que é o meu canal favorito. Gente, eu não assisto televisão. Mas quando eu tenho que assistir televisão, eu só assisto dois canais. Que é o 48, que é só de séries de policiais, séries de crime. E o 90, que é o Discovery Home Health. Que é só sobre casa e etc. E casamento e nananã. Essas são bem diferentes, assim. Aquele ambiente super dark pra um ambiente bem mojo. E aí, por acaso, eu já vi isso no Netflix que tinha Havaí 5.0. E aí eu assisti, mas não me interessei muito. Eu assisti um primeiro episódio e disse, não foi com sua cara, não gosto de você, não vou assistir. Aí, sabe-se louco que foi que aconteceu? Um dia de trabalho, eu tava com muita coisa. Eu liguei a televisão, coloquei no 48, tava passando a série. Assisti um episódio, gostei, assisti o outro, assisti um outro, assisti outro, gabei. E aí, perto do meio, pro final do mês, resolvi começar a assistir pelo Netflix antes de dormir e... Ferrou. Tô gamadíssima na série, gamadíssima nos atores, nos personagens. E, gente, mais um lugar foi inserido na minha proposta de viagem dos sonhos. Eu já não bastava Nova Orleans, se você não sabe do que eu tô falando e sobre Nova Orleans, eu vou deixar um post aqui, que eu fiz uma série de posts lá no blog falando sobre Nova Orleans, porque eu queria conhecer Nova Orleans, filmes que foram gravados em Nova Orleans, lugares pra conhecer em Nova Orleans, né, ou New Orleans. E agora eu quero ir pro Havaí, que na verdade não fala Havaí, é Hawaii, entendeu? E tanto que a pronúncia da série é Hawaii Fire, gente. Eu não sei nem se é assim mesmo, eu só sei o nome que é Hawaii e 5-0, né. Então, Au, Hawaii Fire, não sei como é que fala as vezes. Enfim, então eu quero ir conhecer o Hawaii, né, quero ir conhecer o Hawaii, né, o Havaí. Esse foi também o mês pra sentar e concluir que eu sou a louca da maquiagem natural. Eu gosto realmente de maquiagem natural, eu tenho um karma com maquiagem natural, eu gosto de pele natural. E eu acho que a pele natural, ela é muito mais bonita do que a pele extremamente carregada. apesar de que as vezes eu carrego exagero, mas eu gosto muito dessa coisa mais não fiz nada, sabe, tô pronta, tô bonita e tal. E é uma coisa que, se eu já tinha na minha mente, eu passei a vender mais ainda esse mês, é que a melhor maquiagem que você pode ter é a sua pele sendo bem cuidada. Quando sua pele tá saudável, você precisa de poucos produtos. E se você precisa de poucos produtos pra sua pele tá bonita, consequentemente você vai precisar tratar menos, porque a pele precisa de mais tratamento, porque a gente acaba usando muita maquiagem. E a maquiagem, querendo ou não, por melhor que ela seja, independente da marca, ela pode ser uma marca cara, uma marca baratinha, mas ela acaba sobrecarregando a nossa pele. E aí, se foi um mês de sentar, investir em cuidados, de focar no cuidado com a minha pele, de fazer massagem, de fazer tratamentos, porque eu precisei usar bastante maquiagem pra gravar e tudo sair, etc. E aí eu parei pra ver que realmente é bom você investir muito em cuidado, e também você optar mesmo por um produto mais leve, uma base levinha, uma base de cobertura média, não vai muito sempre na de cobertura alta. A menos que não tenha outro jeito, mas mesmo assim é sempre bom que você seja uma pessoa natural, uma pessoa normal, sabe? Que as pessoas olhem pra você e digam, nossa, olha como fulana é bonita, sabe? Não que as pessoas olhem e falem assim, nossa, sua maquiagem tá bonita. Eu prefiro que as pessoas olhem e falem assim, nossa, sua pele tá bonita, do que sua maquiagem tá bonita. Enfim, é isso. Esse foi um resumo do mês, um resumo muito longo, muito louco, sobre várias coisas que ficaram rodeando a minha mente. Não foi uma coisa tão emocionante, tão tocante e, sei lá, confessional como foi o primeiro, mas estamos aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, me conta aqui embaixo as coisas que marcaram o seu mês de maio também, e não se esqueça, não se esqueça que a partir do dia 1º, dia 1º do 6 até o dia 15 do 6, a partir das 7h30 da manhã, tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, tá? Beleza? Combinado? A gente vai ser no dia 1º, então eu te espero lá. Beijos e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho